Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Mas olha, a verdade é que não te fraldou nem um pouco, não é? É diferente, não é? Sem dúvida. É um bocado diferente. E depois a verdade é... quem é que era os minx? Sim. Quem é que criou o Maiden? Eu acho que mesmo hoje em dia não há muita gente... Até o Nerd estava no Tier 2 a jogar numa equipa... Os endpoints não eram propriamente a equipa mais forte do Tier 2. Olha, a gente está a falar do Verti, que os montem no Verti que coisa, e o Krasnal diz assim, é pá, mas o nosso Verti não é mau. Também é mau? Não. A outra vez que eu já estou a puxar a rampa para cima deles. E agora vocês dizem que o Pan está a acontecer tarde, mas desta vez há só uma flash, e a flash vai sair, é uma flash para trás do Pilar, e Krasnal já caiu. Mas é Bro que tem que carregar esta Ronda. E a âncora do B acaba por brilhar muito bem, Bro. Muito, muito bem. E ainda para o plant. Meu Deus, como é que pode? Qual é que é a brincadeira? Já temos o Buss no backside. A presença do Con, eu tenho o Evan, overrotation por parte da equipa de Monty, só uma smoke para a esquerda. É pouco, é pouco para lidar com tanta rifle a spamar pela senhora. Tomar até os jogadores e as armas vão todas banar. É horrível, não é? É outro pormenor aqui. Muito bem chegado para o safe. Foi a entry, mas responde DMQ, e agora há que dar esta trade. Mas DMQ normalmente não joga no arco. Portanto, a equipa de Monty está muito bem... rotinada. Ui, boa bala. X, não era preciso tanto. E agora... Sam Dayang a ter de fazer das suas. Vamos ver se consegue fazer aqui alguma coisa. Falha aos tiros e acaba por perder o duelo. Já passamos por isso. Por isso é que há tão poucos 16-0. É justamente por isso. Porque uma equipa não consegue, de forma consciente, manter o seu nível. Não só em termos táticos, mas anímicos e de performance mecânica. Ao longo de alguns mapas que duram uma hora. Claro que se ganhares a 6-0, estamos a falar de um mapa que demora 30 a 45 minutos a ser jogado. Mas se for um overpass, hora e meia. Se for um overpass, demora as hora e meia. Exatamente. Os dois jogos no mesmo dia, é a equipa que vinha melhor em termos de brecate. É a equipa que jogou o jogo de qualificação na lua de brecate. Ora nem mais. Antes de ir logo para a lua de chance. Mas percebesse o que eu quero dizer? Portanto, até acaba por ser injusto. Mas até que ponto é que isso não pode ser... Um para 4. Foi daqui. Pois, agora já foi. Até que ponto é que isso não pode ser considerado uma recompensa? Até que ele pode ir pelo conde. E ainda para mais ele fica assim... Ele perdeu o duelo. Marinho, ele sentou-se, mano. Ele sentou-se. Ele deu crowd speak. É espetacular aqui a leitura de Demka. E agora a bomba? E agora a bomba? Agora a bomba está naquela. O drop vai levar lá. 7, 6, 5, 4... E pronto. Cá está. Brou mais uma vez. Mais uma vez brou. Sim, mas esta roda... Os anuais estão um bocado... Ah, não. Dá para fazer. Dá para fazer umas anuais. Sim, mas não funcionam da mesma forma. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É muito diferente. A visibilidade está... Estupida. Está incrível. Está melhor. Olha. Podia ter disparado melhor. Aparece o Oro. Mata um jogador a 100 de HP. Ou pelo menos não tinha lá assist. E agora nas costas Exit vai ter que resolver. Vai resolver o cross-air pass-man até perfeito. Ronda muito difícil para o Oro. Há que fazer contas à economia. O Oro vai assumir. Faltam três rondas. Quer dizer, falta uma ronda apenas. E há dinheiro para tudo e mais um par de botas. Portanto, let's go. É o chamado bye-bye Maria Ivone. É óbvio que este retake é de se fazer. Este coletivo é de se procurar. Que se liste irá da WP ou não. E ele não... Opa! Meu Deus! Como é que é possível? Bem, eu avisei que ele estava imparável. Damos-te uma camisola. Todas as viagens ao norte. Seis anos e temos uma camisola. Damos-nos ao norte. Olá! É que és um não sei quem. Ah, pois. Sim, isso também. Também passá-nos por isso. Era brutal. E, mas é muito brutal. É o que estamos a ver a acontecer. Sim, eles perdem contra a Móvel Star. Não perdem para mais ninguém. Sim, os Astralis também. Levaram no primeiro jogo. Contra a Nip perderam. E depois deram 2-0 a toda a gente. Exatamente. Nos torneios há tentativas de bom encrescimento. Boa tentativa aqui de exit. Mas era muita fruta. Era muita areia para o caminhão. Mas hoje, a equipa está ao nível do drop. Hoje o drop... Está toda dropada. A equipa está toda dropada. Hoje o drop ajuda a malta. Hoje o drop não está a jogar mal. Mas o problema é que a equipa está a jogar muito abaixo do que jogou nos outros dias. Já pensaste nisso? Sim. É um bocado estúpido, não é? Espera aí. Bumbinha plantada. Vou olhar para o chão para não deixar aí blocos de fora. Ok. E não mandou uma quincada de glock antes de se reposicionar. Porque o jogador tem kev. E jogada aqui por Dempica. Fortíssimo. Foi Sam Dayang. Por Dempica fragou e fica aqui no 2-2. Vai brincando. Vai cortando. E toma uma. Toma duas bolachas. Uma para a esquerda. Uma para a direita. E este mapa perdura. E Bitt diz. Calmex. Que isto ainda não acabou. A corteira era Street Fighter. Street Fighter era... Era um terror. Naqueles jogos de bairro. Vais à procura no meio. Vai à procura. Vai. Que já vem ali uma data de tartarugas. Agora abriu para o lado errado. Abriu para o lado errado. É que a equipa de Monty faz o 4 para 3. Mata um jogador a vir do A. E acha que é boa ideia correr para o lado do A. Mas não era, malta. Não era. Porque era para o A que a equipa brasileira tem as portas. Já dá para a transfer, bro. O que é isto? E ele puxa. Ele puxa. Bro, não tem medo. Queima pouco. Bem jogado. Mas dois jogadores aqui estancam o CT. Eles sabiam que o circuito era este. E é exit. A segurar a multi-game. E é em princípio dos dias que não era deste. E parece claramente não ser. Que o Boros já levou o dele. Mas está muito, muito batido no 1 para 4. Foi o único jogador aqui a... Eles foram a 7 pistos. Eles tentaram-se aquela ronda das nilas. O jogo que fechava ali era 16-2. Limpinho e acabou. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Perdeste o pistol, deste-lhes uma ronda aí. Pronto. Está tudo bem. A seguir, Forza. Ah, ok. Centro e tal equipas a participar. Pois, o Soros vivia muito da XL Park. Exatamente. Então nós íamos tareia em tareia. Até apanhámos a equipa do Bus. Ou a equipa do Fix. Ou a equipa do BHT. Estás a ver? Mas a equipa, Vani, quer queres, quer não, BIOC. Não é... Não, não, não. Totalmente de acordo. Vamos a ver. É esta? Tudo indica que sim. Não é vantagem numérica. O armado era terrível. Mas eles voltam a pegar na 7-piece. Vocês estavam a ver a ronda enquanto nós íamos falando. E agora é safe nas costas. A sangue HP. Ele hoje não tem estado muito bem. Mas acaba por matar Bro. E Bro era o jogador que tinha vida. Exatamente. O Sam Dayang agora tem um problema para resolver que nem é bom. E olha onde é que o Sam Dayang está. Está ali a sinifar a parede. E, meu amigo... Oi, roubou! O que é isso? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganhe uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Portanto, Sam Dayang vai jogando aqui no timing. Já foi espotado e agora vai ser complexo. Insane não perdoa com a P250. Tática de tartaruga. A equipa ainda assim estanca um pouco. Fica na dúvida. Mata apenas Sam Dayang e fica na dúvida. Para que lado é que a gente vai? A Krasnal vai fazer a play no dissipar da smoke, não é? A smoke não ficou muito famosa, não senhor? Mas Insane não tapa meias medidas. P250 a rasgar e a dizer, meus amigos, eu tenho que aparecer estes cenários, eu tenho que os sentar, mas DMT tem uma palavra a dizer nesta ronda. Drop responde. Vem com a bomba pela esquerda a fazer esta trade. Corajosa esta movimentação contra o drop. Muito arriscado. Tendo em conta que tem a bomba às costas, mas é assim. É uma kill para se fazer. O plano está garantido naquela kill. Agora, drop no 1 para 1. O SP a Camarropa e fica tudo sem balas. E Krasnal dá o reset lindíssimo. Lembram-se do Nuke? Está aí o Mashmooks, que é uma maravilha. E o Insane agradece o G-Satrade. Ai, meu Deus, deu-lhe é de furado. Mas a verdade é que tirou pouca HP. Atenção à rotação do jogador do A, exatamente aí que está ela, a fazer a diferença, a manter o 3 para 3, Demka. Mas o Lurker já sabe, não é? Breno já meteu o pé no acelerador e o A já vai pintando para o lado BR. Grande rotação da Demka e segura. O Breno vinha desconfiado que lá tivesse alguém. Toma patada, mais uma. Um para um, que rondaça. De parte a parte, que bem jogado por ambos os lados. Há uma smoke falhada que é um bocado troll. Mas de resto, é muito, muito bem trabalhado. Ele é bem mais forte, encolhido no B. Do que toda. Muito bem jogada. Esta flash rebenta do lado, lá da parede. Não o cega. Liberou de estar surpreender à quebra-roupa. Não há resposta, mas não estava a contar com a proximidade de Sam Dayang. Havia mais dois jogadores do B. E seria natural, tendo em conta que tinhas visto apenas um. No meio. Só com um no meio. Grandíssimo trabalho. A WP já foi spotada. É pelo meio que eles percebem que isto está aberto. Smoke aqui para fazer a one way. Cai-se ao tiro grande. O one way aqui do Oro. E mais uma de no-scope. Demka vai cair sem matar ninguém. O Demka é que vai sofrendo e o Oro vai cair também. Demka é obrigado. E já está. E já está. Troca-se dois por dois. Duas excelentes kills do Oro. Mas a verdade é que a ronda abre aqui. A ronda está dropada. Este Observer é pornográfico. É. Está a ser o MVP. Não é? Sim, sim, sim. Fogo. Ai, olha-me esta prenda. Tony. Ok. Trocou. Bem jogado por Sam Dayang. Ele estava mesmo no sítio perfeito para matar, trocar arma, fugir e depois fazer o preface. E que grande ronda de Sam Dayang. E o porno menor do Observer nos dar a boca. Aquilo, aquelas gaivotas foi uma imensão. E não dá para disparar para elas, o que é estúpido. Vejo. Porque, porque... O outro está imparável. Primeiro mapa do Oro é incrível, o segundo mapa do Oro é igual. E agora flashinha perfeita. Boa trade safe, mas meu amigo, eram dois para cinco, agora dois para quatro. Já não há muito a fazer aqui. É difícil. É óbvio que eles agora vão ter que lidar com este potencial split. Portanto é sempre difícil para os jogadores do A, mas já lá estão três. A bomba está dropada no meio. O posicionamento de Karajnal também já é muito bom ali nos soldas. Coisa e tal. E Demeca também continua a carburar. Demeca também está imbatível. Fazer um espetacular jogo. A versatilidade que Demeca tem mostrado na maneira de fazer o A. Já chegou a corda, já chamou o Sniper para o lado dele. Já fez o trecho ao meio. Tem feito um trabalho também excepcional. Muito, muito, muito versátil. Sim, sem dúvida. E acho que o Seyfi vai ter uma surpresa desagradável. Não, ele planta para dentro. Assim estás a dar tempo de eles chegarem. Ok, ok. Dá-te um matil. Certo. Nada criticável, sinceramente. Calma, calma. Já ouviu. Pode haver ronda. Ai, ai, ai. Vai-se libertar. Vai-se libertar. Não vai ficar ali preso, como é óbvio. E eu atacava o CT, não é? Mas ele também está com receita de poder morrer das costas. Ele, obviamente, utiliza esta posição porque é que lhe dá mais segurança. Foi dali que ele veio. Portanto, teoricamente, o museu terá menos probabilidade de vir porque dali vim eu, não é? Ai, Deus. Ai, bem, Deus. Que azar. Era uma onda lindíssima do Seyfi e a equipa precisava, mano. Mas a equipa tem que se queixar dela própria. Ah, sim, sim. Isto agora não pode estar lá, mano. Isto aqui não pode estrolar. Cuidado. Ok. Leva dois por dois. Mas Sam Dayang volta a fazer rotação por isso. Tem sempre um jogador a mais, né? Já estavam três do A, mais um jogador no meio. Espetacular estas rotações. E esta entreajuda e esta capacidade de jogar. Onde é que já vão as Tech Nines? Já há topeiras em todo lado. Há ratos metidos em todo lado. O drop já vai muito, muito puxado. Mas a equipa depois demora a juntar-se e deve estar imparável, mano. Atenção. Breno mata o Oro. Ok, ficamos bem. Ficamos bem porque Sam Dayang quando apareceu. Sabes que eu tinha ido para o IBR. Antes de ter visto a jogar contra a Evil Geniuses, eu tinha ido para o IBR. A sério? Aliás, eu disse ontem na transmissão que... Ah, pois foi. Sim, sim. Nós falamos disso. O IBR não perde com o Evil Geniuses e vou para o IBR contra a Monty. Já lhes ganharam uma vez e vão ganhar a segunda. E ao início do dia de hoje, a equipa que mais merecia, apesar de Monty ter ganho a Heroic, a equipa que mais merecia era o IBR. Tinha sido a melhor equipa a ver no jogar das três. Entre Evil Geniuses e o IBR. Mano, isto é assim. Foi o primeiro time que ele falhou. Maninho, melhores jogadores do mundo, só falha ao tiro que pode falhar. Não faz diferença. E para onde é que vocês acham que o IBR vai? É cada tiro, cada mel, cada cavadela, cada minhoca. Para aí vão eles. É um bolozinho. O bolo vai chatear. Não há ali. Não há. Este bolo vai chatear. Vai chatear e de que maneira? E três por um. Não havia smoke. Faltava. É verdade. Vai entrar a segunda para o IBR. Sim. E a verdade é que tivemos de esperar quase 15 rondas para ver uma boa ronda de uma IBR. A verdade é essa. Opa, sim. Faltou um bocadinho dos brasileiros. Insane que entrou muito bem na partida, mas... Não, mas a equipa apaga toda. Sim. E sinceramente não controla o early game porque não quer. Mesmo para o primeiro jogo como perdeu, eles não controlam o early game. Estrelas aí. Vem aí. A Catarina Furtado vem apresentar o... Tu estás a entrar no Face. Vendo braços dados com a Bárbara Guimarães. A Bárbara Guimarães, Catarina Furtado e Bárbara Guimarães a apresentar. E agora vamos ver o ar no vizinho de nível 10 no Face. Está bem, está. Já dá para tudo, bro. Já dá para tudo. Até dá para spamar o burst na cara deles. Não havia balas e a verdade é que eles saem daqui. Foi um arraio no meio. Toda a gente contra toda a gente no meio. Balizas pequenas, basicamente. Maldinha, vai. Salva albujas. Vamos para o meio e siga. E a verdade é que sai de lá no 3 para 2, nas trades. As doleys poderão ter uma palavra a dizer. Drop também com o SP. Muita HP nos 5 jogadores que estão vivos. Mas esta superioridade numérica vai-se notar. E vejam só como joga o MIBR. Não tem margem de erro. Não pode dar gambles. Não pode juntar. Tem que jogar um para cada lado. E a verdade é que drop... Afragar já devia ter afragado. Afragar já devia ter afragado. Já lhe passou um carregador pela frente. O Sam Dayang parece que lhe fez um favor. Matá-lo foi tipo do género. Mano, eu vou aí só acabar com o teu sofrimento. Ok, agora me debala de exit. Calma. Calma, X and X. Olha, olha tão bonitas. Sam Dayang resolve. Tem passado por este formato. E os viewers que têm que ver os Roosters 4 vezes. E os Evil Genius 7 vezes. Também é um bocadinho para apanhar. Pior que isso foi termos ter visto Roosters contra E.D. Vá lá que E.D. não trollou muito. Aquela nade vai resolver o problema. Como é que estava a superioridade numérica nas costas. Drop. Tem mais um problema para resolver. É de shot limpinho de Sam Dayang. Ui, que correção linda. Safe e acertou-lhe tudo. Mas não o suficiente. Sam Dayang tira a mira do ponto de contacto. E manda sacudida-lhe. E agora é o ouro a tirar Ifo. Brent já foi subotado. E entra a décima. Vamos lá ver este retake. Queres ver, queres ver. Pode ser o último. 4x4. Eles têm controle do Evan. Mas não têm a superioridade de armamento. E a verdade é que é. Em princípio acaba aqui. Exit é o nick ideal. Para ver o último duelo. Para o Leia. É de exit daqui para fora. É uma saída daqui para fora. Monty domina. De princípio ao fim. E a reação de Sam Dayang. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintal